Mostrando já o Hashira do vento e da serpente junto contra os caçadores E eles tão indo atrás de um Oni que sequestrou uma mulher Tá bom patrão, o que a gente faz nessa missão? É simples, matem todos os Onis e salvem a mulher Exatamente o que ele disse, matem a mulher e salvem o Oni É, não foi isso que eu disse Mas foi o que eu disse E chegando no casarão que o Oni se escondeu, ele tem uma surpresa Porque tinha vários Onis reunidos pra uma emboscada na casa O que é um tanto que estranho, afinal os Onis tem o costume de caçarem sozinhos humanos Normalmente os Onis são lobos solitários na vida, tá ligado? Só que mesmo tendo vários Onis na casa, meio que os dois Hashiras destroçaram eles em alguns segundos Socorro! Aê Oni desgraçado, me traz essa mulher que eu vou matar ela! Aê desgraçado, me dá essa mulher Ah, tu quer ela? Então pode ficar! Por favor, não me taca pra ele! Carai, a mulher tá com mais medo do Sanemi do que do Oni, isso tá certo? Bem, esse Oni podia ser tudo Menos louco de arriscar sua própria vida lutando contra dois Hashiras Por causa de uma mulher E por isso ele acabou entregando ela pra eles E quando os dois foram atrás dele pra não deixar o Oni fugir Eles têm uma surpresa Simplesmente ele pulou direto no castelo infinito Que pra quem não lembra, é o local onde o Buzan e os outros dois superiores se reúnem E sim, aqui foi a primeira vez que um Hashira e um caçador se deparou com esse lugar E o mais estranho é que tinha milhares de Oni dentro do castelo E é família, eu acho que deu merda E esse negócio do castelo infinito aparecer do nada com vários Onis dentro tem um motivo Desde que a Nezuko virou a primeira Oni a não morrer tostada no sol Todos os Onis do mundo desapareceram E o motivo disso é porque o único objetivo do Michael Jackson, quer dizer, Muzan É conquistar o sol, ou seja, não morrer torrato E ele conseguindo pegar a Nezuko do Tanjiro Ele conseguiria pegar o poder dela de resistir o sol E por conta disso, desde o dia que ele descobriu que ela tinha o poder de resistir o sol O Muzan está preparando algum plano pra pegar ela com seu poder E aproveitando que todos os Onis sumiram da face da terra Os Hashiras fizeram a reunião Hashira pra pensar num plano contra o Muzan Bom dia a todos os homens e foda-se as mulheres Caralho, o que eu fiz? Bom dia, Hashiras, como foi a semana de vocês? Maravilhosa, graças a Deus Não é da sua conta, fêmea Comi a semana toda Falando nisso, vai ter sobremesa depois daqui? Melhor nem falar o que eu fiz, senão vou ser preso por porte legal, bro Fui na Liba com as minhas amigas, né gata? Tentei me matar ali nos fundos e acabei errando tiro Eu lutei contra o Goku Cinco vezes e vencia cinco vezes Meu Deus, ele venceu o Goku E quem conduz essa reunião dos Hashiras não é o chefão dos Hashiras, mas sim a sua esposa E o motivo é bem simples Eu acho que é bem visível pela cara dele Que ele tá basicamente um passo pra ficar com o pé na cova Então meio que a doença dele se agravou tanto Que ele não tá podendo participar da reunião dos Hashiras Antes de começar essa reunião, tenho que dar uma notícia pra todo mundo O patrão tá de cama, à beira da morte Irmãos, um minuto de silêncio para o nosso patrão Galera, ele não morreu ainda, eu disse que ele tá quase morrendo Que cara sortudo, quem dera ser ele Basicamente nessa reunião, o plano que eles fizeram pra se preparar com o Trumuzã É o treinamento Hashira Ou como eu prefiro chamar, o quartel Hashira Onde basicamente cada Hashira vai treinar vários caçadores com cada um com treinamento especial Com o objetivo deles mesmos se treinarem lutando contra vários caçadores E também preparar todos os caçadores mais fracos pra batalha Mas duas pessoas não toparam participar do treinamento Hashira E um deles foi a Shinobu e o outro o Tomioka Vulgo emo, sad boy, tristão, jogador de LOL Não sei te viver, tô indo embora Calma lá amigão, a reunião não acabou Mas meu tempo de vida sim, adeus Pera aí, se tu sair por essa porta eu te mato Faria mesmo esse favor por mim? Mona, se tu ficar eu te levo pra Liba tomar uns corotinhos Acho que morrer tá valendo mais a pena Tchau, tchau Volta aqui, cacete! Ai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos das nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixei cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém! E após a reunião dos Hashiras Não demorou muito pro Tangerino e seu grupo Descobrir sobre o quartel Hashira Ainda mais que eles estão envolvidos em quase todas as mortes dos Luas Superiores E todos eles estavam no lugar de sempre Na casona da Shinobu Onde também como sempre O Tangerino tava se recuperando Após apanhar mais do que tudo na última temporada A gente tem que tomar cuidado pro Nosuke não descobrir sobre o quartel Hashira Ele se amarra numa academia O cara é crossfiteiro desde os dois anos de idade Então galera, cuidado pra não falar sobre o crossfit dos Hashira E a Nezuca após conseguir sair pro sol Basicamente virou a cachorrinha de todo mundo Porque todo mundo queria ensinar ela a falar uma coisa nova Eu cheguei galera Gente, o cabaço chegou! Ué, mas que papo é esse? Olá cabaço! Eu tô meio confuso Quem é esse que vocês tão falando? Tu é um cabaço, menor E obviamente a pessoa que mais tentou ensinar ela a fazer coisas novas Foi justamente ele Um porcão poucas ideia Inosuke, rei delas Tu é cringe, tu é cringe Não caralho, eu sou o rei delas Menor, tu é cringe, tu é cringe Mas voltando no assunto dos planos dos Hashira versus o Muzan Você se lembra da Tamayo? A mulher Oni do bem que ajudou o Tanji e o Nezuko na primeira temporada? Então, meio que o chefão dos Hashiras mandou um corvo zap pra ela Pedindo a ajuda dela pra verificar Nezuko junto da Shinobu Já que as duas meio que mexem com esses negócios de veneno, cura Esses bagulho aí Traduzindo, ele quer a ajuda dela pra lutar contra o Muzan Só que eu achei engraçado ele ter mandado um pompo correio pra falar com ela Tipo, eu só fiquei imaginando a conversa dele sendo tipo, isso aqui Seguinte, senhora Tamayo Nós do quartel Hashira lhe convocamos para uma missão de extrema urgência Nós precisamos que você Caralho, o que esse brinquedo tá falando? Aceitando, nosso pedido será recompensado de acordo com o valor do seu trabalho Basta que você assine sua carteira A Pumbo gosta de falar, hein? E ele não enviou apenas uma carta pra ela Ele também enviou uma carta pro Tanjiro E o motivo é que ele queria que o Tanjiro convencesse o Tomioka a fazer o treinamento Hashira E o motivo dele não querer fazer esse treinamento é bem simples Ele não se considera um Hashira Então meio que pro patrão, isso é meio que um prejuízo pra ele, né? Porque se ele contratou o cara pra ser o Hashira e o cara não se considera um Hashira Meio que ele não tá trabalhando Então ele mandou o Tanjiro consertar isso porque, né? Tem que seguir a firma, né? Tomioka! Tá em casa! Ah, minha bateria social tá esgotando Eu vou fingir que eu não tô Tomioka! 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 Sai daí, Tomioka! Tá em casa, Tomioka! Tá em casa, Tomioka! Acorda, Tomioka! Tô aqui na porta! Tomioka! Levanta! Tô aí, Tomioka! Tomioka! Tomioka? E após a Tangerina invadir... Quer dizer, ter permissão de entrar na casa do Tomioka Meio que o Tomioka tentou depois expulsar o Tanjiro de casa Só que, obviamente, o Tanjiro cagou pra isso E continuou enchendo o saco dele na casa dele por alguns dias E, enquanto isso, o Tomioka tava no modo emotivado E não respondia o Tanjiro de jeito nenhum Vamos começar a terapia O que você acha da vida? Uma merda Não, 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 não A vida não é uma merda A sua vida é uma merda Coroi Ah, não, pera Era pra mim te ajudar, né? Já pensou em ser feliz? Não Tá aí! Eu descobri seu problema! Qual deles? Não, não, não esses problemas O que te falta é tentar ser feliz Ah, então esse é o segredo Deixa eu ir lá testar Tomioka? Mas, depois de muita insistência A gente descobre porque o Tomioka é um emo Vocês se lembram do Sabito? O cara morto que tava dentro da esquizofrenia do Tanjiro Quando ele tava treinando, tentando quebrar uma pedra? Então, meio que ele era o melhor amigo do Tomioka E quando os dois foram fazer o exame dos caçadores O Sabito simplesmente tava protegendo todo mundo lá Inclusive o Tomioka Que era um cagão na época E com esse lance de ele proteger todo mundo O Sabito acabou morrendo no processo O que fez o Tomioka se culpar bastante por ter sido fraco E não ter ajudado ele na época E depois do Tomioka contar essa história inteira pro Tanjiro O Tanjiro simplesmente virou pra ele e fez uma pergunta Se ele ia dar continuidade no que o Sabito confiou nele Ou seja, ele perguntou se o Tomioka ia desistir de tudo Ou ia seguir em frente que nem um homem E assim o Tomioka lembrou de um tapão na cara que ele tomou do Sabito Que por sinal já tava morto Sim, o pessoal tem o costume de falar que a gente morre nesse anime E lá o Sabito fala pra ele que se ele ficar falando que seria melhor ele morto Em vez do Sabito, ele ia deixar de ser amigo dele Ou seja, ele não quer que o Tomioka deixe de viver a sua vida pelos seus amigos já mortos Mas sim que ele viva a vida dele por aqueles que já se foram E só uma easter egg da hora aí, se vocês pararem pra perceber Metade da roupa do Tomioka é a roupa dele antiga E a outra metade é a roupa do Sabito Acho que todo mundo já sabe disso, mas caso ninguém saiba É uma curiosidade legal aí, ó Curiosidade gay Por que você bateu em mim? Pra você parar com esse negócio de depressão Mas... Cala a boca! Eita, ele vai mandar uma frase motivacional Saiba que se o mundo todo estiver contra você Eu vou estar do lado do mundo Pra que inimigo se eu tenho esse amigo? E depois dessa lembrada do passado O Tanjiro com a melhor ideia do mundo Chama o Tomioka pra um x1 Pra ver quem come mais miojo E se ele ganhasse, o Tomioka faria parte do treino Hashira E bem, o Tanjiro ganhou Ou seja, ele vai ser um dos generais do quartel Hashira E falando nisso, tá na hora do Tanjiro se ele está pro quartel E o primeiro treinamento é com ele Nosso aposentado favorito Vamos começar o primeiro dia do quartel Hashira Primeira lição Tenha um trip E segunda lição Quem não fizer 45 abdominais é gay Um, dois, três, quatro E enquanto nosso aposentado treinava todo mundo Das maneiras mais brutais possível Ele tinha a ajuda das suas mulheres Afinal, pô, se vocês se lembrarem bem Na segunda temporada Elas eram ninjas também E elas se fingiram até as cenas do Job Pra descobrir quem eram os Ones Ou seja, são pessoas extremamente capacitadas Pra treinar esse bando de bunda mole Mas sabe como elas ajudaram no treino? Fazendo comida e limpando os bagulho pra todo mundo Tipo, pô, eu sei que isso é importante Mas garai, elas claramente somou pica Tipo assim, é um potencial desperdiçado Botarem elas pra lavar a louça E pra um cara sem braço O treinamento que o Tanjiro tava fazendo Tava bem pesado E olha que o treinamento dele É treinamento de resistência básica E a galera já tava sofrendo Pra trancar o treinamento dele Te pego por trás Que som que cê faz? Ui, safadinho No fim, a única pessoa Que tava de pé de igualdade Nesse treinamento Era o próprio Tanjiro E todos os outros caçadores Vendo isso Chegaram na minha conclusão Principalmente após uma Semibatalha do Tanjiro Contra o Teggen E a conclusão que eles chegaram É que eles não tinham chance nenhuma Contra os Lua Superiores E contra o Muzã E todos eles já tinham aceitado Que eles iam ser apenas Um suporte necessário Pro Tanjiro E os Hashiras derrotarem o Michael Jackson Mas no fim O Tanjiro passou no treinamento Do Capitão Teggen Fui pro próximo estágio Enquanto os que não passaram O treinamento de resistência dele Tavam lá sofrendo com ele ainda Cadete 08 É o Capitão Vou te fazer uma pergunta E se você não acertar O esquadrão inteiro Vai ter que fazer 200 abdominais Ok, senhor Só pode responder sim Ou não Meu pai já descobriu que tu é gay? Senhor, eu sou espada Não, não, não Só pode responder sim Ou não Teu pai já descobriu que tu é gay? É... Talvez Sim Sim Ou Não Eu não sou Sim Ou Não Eu sou macho 150 51 52 53 53 E agora estamos no treinamento do Tokito Que é o treinamento de movimentos rápidos O que é engraçado parar pra pensar Já que ele é meio lerdinho da cabeça Mas tudo bem E mano O Tokito nesse treinamento Só faltou matar alguém Eu acho que ninguém só não morreu Porque ele estava usando uma espada de madeira Porque se ele estivesse usando uma de verdade Eu acho que metade dos caçadores estavam com o mano de Jesus Cristo lá no céu E enquanto ele estava no modo sério treinando todo mundo Quando ele viu o Tanjiro Só faltou ele juntar fogos de artifício Tão feliz que ele ficou Ô Tanjiro, por que o Tokito espanca a gente no treinamento Enquanto contigo ele te trata com todo carinho? É real, mano Eu acho isso meio injusto Afinal todo mundo aqui está no quartel juntos Que nada, galera Vocês estão imaginando coisas O senhor Tokito trata todo mundo como igual Por favor, general Verdade Cadê? Te dou três segundos pra levantar Senão o esquadrão todo vai apanhar por você Senhor Eu não estou aguentando mais Por favor Um Calma, calma Eu não estou assistindo minhas pernas Dois Eu vou consigo Eu não consigo Três Opa, Tokito Posso participar do treino? Qual foi, Tanjiro? Vamos dar um tapinha lá fora Senhor Por que você dá um rolê com ele e a gente se espanca? Ô menor Não estou falando contigo não, tá ligado? Cala a sua boca E aí, Tanjiro Vamos nessa E meio que o Tanjiro vendo que o Tokito era meio brutamonte nos treinamentos com a galera Ele deixa de fazer uma proposta pra ele Pra quem não sabe Eu acho que ninguém sabe disso O Tokito é viciado em fazer aviões de papel Aí o Tangerino vendo isso Chamou ele pra um X1 Pra ver quem faz o melhor avião de papel E se ele ganhar o Tokito Ele tem que tratar as pessoas melhor no treinamento E com isso Todos os outros caçadores decidiram participar da competição também E é muito bom para pensar Que eles estão todos fofinhos Brincando de avião de papel Sendo que o Muzan tá preparando um pano Pra matar todos os caçadores Um, dois, três Vai! Nossa, que coisa mais linda E aí, rapaz Agora que eu lembrei A gente não tava aqui pra treinar pra lutar contra o Muzan? E aí, Muzan? E assim ele passa pro próximo treinamento Treinamento de flexibilidade da Mitsuri E dá pra dizer que esse é o único treinamento Que todo mundo tá sendo tratado que nem um ser humano pelos Hashiras Quem tá com fome, fala Pneumotra Microscópico Sílico Vulcânico Caniótico Pneumotra Microscópico Sílico Vulcânico Caniótico É isso mesmo Toma E agora, quem quer usar meu vestido e minhas calcinhas Fala fósforo Flósforo Não é assim É fósforo Frósforo Se você não falar direito Não vai usar meu vestido e nem calcinha, hein? Exatamente Eu não quero usar Ah, é? Pena que você não se manda A calcinha entra na minha bunda Cara, e esse foi o treinamento que menos mostrou no anime E eu não vou mentir que eu queria ver bastante dele Porque eu nunca pensei que eu ia ver o Tanjiro com uma roupa de bailarina Pra um treinamento É bem aleatório, mas eu gostei E você lembra que eu disse que esse era um dos treinamentos mais leves? Então, eu retiro o que eu disse Porque depois ela meio que faz isso aqui com os caçadores Poxa e carinhão Dois Três E após passar pelo treinamento mais pesado dos Hashiras O treinamento das bolas O Tanjiro vai pra próxima etapa O treinamento do Banai Que pelo que entendi é o treinamento de mira de espada E logo logo vocês vão entender do porquê Mas saiba que antes do Tanjiro chegar no treinamento O Banai já estava tendo o maior ódio do mundo por ele Vamos ver os motivos que o Tanjiro não quis vir pro quartel Ele tem asma Tá normal Tem TDAH Quem não tem hoje em dia E já doou o coração Meu Deus Ele chegou a esse ponto só pra não entrar no quartel Maldito Avisem-se desgraçado Que ele vai servir o quartel Mas basicamente o treinamento do Banai Pelo que eu entendi foi feito só para o Tanjiro Porque ele simplesmente amarrou todos os caçadores na parede E mandou o Tanjiro lutar contra ele sem acertar os outros Tipo, qual o treinamento dessa galera? Apanhar sem chorar? Senhor? Qual é o objetivo desse treinamento? Cadete Não tem objetivo Eu só queria amarrar eles mesmo Ué, mas a gente não tá aqui pra treinar? Sim, a gente tá Eles tão de manequim só pra apanhar mesmo Mas depois o Tanjiro apanha mais que tudo Finalmente ele finaliza o treino do Banai Que mesmo eles terem passado muito tempo junto O Banai continuava odiando ele Ó que maravilha E agora vamos pro próximo treinamento Do Sanemi, o Hashira do Vento E dessa vez o Tanjiro encontra uma cara amiga O Zenitsu Seguinte, cadete O quartel aqui é pesado Tem que ter disciplina Ter resistência Se não vai aguentar já vai embora agora Pra não perder o meu tempo Ah, eu podia ir embora se eu quiser Ainda bem que você avisou Eu nem queria me listar mesmo Adeus Ai, que filho da porra E mano, esse foi outro treinamento Que eu não entendi Porque durante o treinamento inteiro O Sanemi ficou espancando Todos os alunos dele E é isso Definição perfeita de quartel brasileiro Isso até explica um pouco Do porquê o Zenitsu estava tão com medo De voltar pro treinamento Tipo, quem queria voltar pro treinamento Que tu vai só apanhar? Toma! 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 Agora pra finalizar o treinamento Falta só esse aqui Peraí, o seu treinamento? Eu achei que eu tava só apanhando de graça Oba! E nesse treinamento Tinha mais uma pessoa Que o Tanjiro conhecia Afinal, o Genya também tava lá Ou pros mais íntimos O futuro Hashira dos cariocas E aqui tem um ponto interessante Pra quem não lembra O Genya é irmão do Sanemi Só que o Sanemi Não considera o Genya um irmão E o Genya Sabendo que o Sanemi É uma pessoa bem sã da cabeça Decide trocar um papo com ele Onde ele tava tomando Um vácuo bonito do Sanemi Até que o Genya revela pra ele Que pra virar um caçador Ele comia carne de Oni Meus amigos É aqui que a merda começa Maninho Eu tenho que te contar uma coisa Sem tempo, irmão Sem tempo Calma, irmão É algo sério Tô nem aí Eu gosto de mulher Como é que é? Eita lasqueira Nessa casa É proibido ser hétero Calma, Sanemi Ele é seu irmão Não Ele é hétero E com o Tanjiro Tentando proteger o Genya De ser moído na porrada Ele acaba sendo expulso Do treino do Sanemi E eu acho que foi até que bom isso Levando em conta Que o treinamento dele Era só apanhar Eu diria que ele economizou Na conta do hospital com isso Mas agora O Zenith e o Tanjiro Foram pro próximo treinamento O treinamento do Hashira de Deus Guiomei E antes que me falem que é Hashira da pedra Cês tão errados, mano Olha a mão desse homem, cara É impossível ele não ser Hashira de Deus, mano E lá no treinamento Eles encontram uma pessoa conhecida O Inosuke tá tomando banho? Não, pera O Inosuke não era uma egrilo? Acorda, Inosuke Por que você foi tomar banho? Você sabe que você é alérgico à água Senhor Inosuke Faz mais isso não Tu sabe que sua espécie Não foi feita pra tomar banho Eu sou uma egrilo renovada A primeira a tomar banho E o treinamento deles basicamente é Tomar um banho gelado pra caramba No frio E só quem já tomou banho gelado no frio Sabe o quão poderoso você tem que ser Pra resistir àquela desgraça Tomar banho nesse frio? Puta que par Depois levantar uns troncos de madeira E por último arrastar uma pedra enorme E esse foi o treinamento que todo mundo Mais demorou pra completar Por ser um treinamento extremamente pesado Mas após muito sofrimento O homem finalmente conseguiu Tá saindo da gelo monstro Porra E o Guilhermei vendo nosso menino Tanjiro Morrendo de sede Sem ar De tanto fazer esforço com essa pedra Decidiu ajudar o menino com uma aguinha Afinal Como o luva de pedreiro sempre diz Dispensado é Que o cara não é de fé Aqui meu filho Tome uma água penta em nome do pai Eu não sabia que podia beber água penta E assim o Guilhermei começa a abrir um pouco Sobre o seu passado pro Tanjiro Onde ele era um cara bem pobre Que cuidava de várias crianças sozinho E claro fazia oração em conjunto com elas Afinal né Jesus é pica demais Até que um dia Uma das suas crianças acabou desobedecendo as suas ordens E acabou saindo a noite E chamou um Oni pra sua casa Onde muitas crianças foram mortas por conta disso Sobrando apenas uma E todas elas morreram Pois o Guilhermei pra quem é cego e não viu ainda Ele é cego também O que fez que todas as crianças não tivessem confiança de ficar atrás dele E sobrando apenas uma criança O cara simplesmente começou a espancar o Oni durante a noite Toda Apenas pra proteger ela Fazendo assim o Oni morrer com o sol de manhã Ou seja Ele matou o Oni de tanto da porrada Mas após o Oni morrer A criança acabou se traumatizando O que é bem esperado Afinal ela viu durante a noite toda Um cara espancando outro humano na frente dela E por conta desse trauma Ela acaba se confundindo E acaba acusando o Guilhermei De ter matado todas as crianças Fazendo assim ele fica preso por muito tempo Até que uma pessoa solta ele O patrão Agora para finalizar Vamos agradecer a Deus com uma oração Pai nosso que estás no céu Agradeço pelo pão de cada dia E por cada demônio morto pelas minhas mãos Abençoe este menino por matar cada capeta com a sua lâmina divina Amém Nossa como é bom rezar Não tem jeito Deus é bom demais E assim que a finalização do treinamento Estava na hora do Tanjiro ir para o último O do Tomioka Mas uma pessoa não tinha passado nesse treinamento ainda Que era o Zenitsu Então o Tanjiro foi todo fofinho se despedir dele Só que tinha um ponto O Zenitsu estava todo emo das ideias Pois recebeu uma carta misteriosa Aí Zenitsu Quer ir lá para casa jogar um PS2? Foi mal Não vai dar não Foi a Julia Ela terminou comigo Pô velho Mas a Julia nem sabia que você estava namorando É Mas eu sabia E mesmo assim ela escolheu outra É aquele ditado Nem toda Julia machuca o seu coração Mas sempre é uma Julia Caralho o moleque está trevoso Mas agora vamos dar uma focada em outra coisa Eu não falei disso durante o vídeo todo Mas duas coisas estavam acontecendo Enquanto rolava esse treinamento Hashira Primeiro O Obanai, Tokito e Sanemi Estavam fazendo um treinamento escondido entre eles Pois eles não acreditavam que esse treinamento que eles estavam fazendo Realmente iria funcionar E outra coisa é que o Musan estava de olho Literalmente em todos os caçadores E também estava procurando o local onde o patrão dos Hashiras morava Até que finalmente ele acha E é aqui onde chega a melhor parte dessa temporada Com ele indo pessoalmente matar o patrão Com uma cena de quase 4 minutos Dele andando reto na direção do Buyashiki Mas que merda o Musan está fazendo O cara se perdeu no personagem mesmo E lá o Michael Jackson e o patrão dos Hashiras trocam um papo Onde descobrimos uma coisa Vocês se lembram que o Musan antes de virar Oni tinha uma doença grave E foi tomando um remédio suspeito que ele virou um Oni? Então, essa doença é a mesma que o patrão Hashira tem E o motivo de ambos serem essa doença É porque essa doença é uma doença genética de família E sim, o Buyashiki e Musan são da mesma linhagem familiar Sim, tá aí um plot que eu não esperava E sabe outro plot que eu também não tava esperando? É que o patrão também tinha feito um plano pra pegar o Musan de surpresa Vamos acabar com isso Calma lá, patrão Sabia que eu tô fechadão com a minha mana Megumin? Ué, como assim? Sim, ele se explodiu junto com a sua esposa e duas filhas que estavam em casa Parabéns Esse definitivamente é o pai do ano E antes de acontecer essa explosão, todos as tiras foram alertados da invasão E correram mais do que tudo pra chegar antes pra salvar ele E eu não sei porquê, mas eu só imaginei essa reação deles quando eu tava olhando na direção da casa dele Meu Deus, a mulher dele morreu, eu quero ver! Eu tenho que chegar antes de todo mundo pra fingir que eu que explodi a casa Será que a geladeira com as comidas estão bem? Será que eu tinha tempo pra fumar as cinzas dele? Tenho que descobrir que bofe aconteceu na Libra Droga, eu não cheguei a tempo pra morrer junto com ele E enquanto o Musou tentava se regenerar o mais rápido possível pra correr dali Ele percebeu que tinha o material das espadas nessa explosão O que fez sua regeneração ficar muito mais lenta E já que o sítimo episódio não cansou de botar plot twist Do nada chega Tamayo atacando e prendendo o Musou Ou seja, desde sempre, esse foi um plano armadilha pro Musou E tinha mais uma pessoa que sabia desse plano Padre, tem um cafeta aqui! Posso não! Sim, o Gilmei já sabia dessa ideia inteira de auto-morte do patrão E com isso, ele chegou já dando um ataque surpreso do Musou Que obviamente, não morreu Vocês acharam o que? Que o boss final ia morrer com um tapinha na cabeça? Óbvio que não, né? Mas com todos os artigos ali em volta Tava na hora da grande batalha final Irmãos, se preparem Esse desgraçado Eu vou fumeir! E quando todos foram com tudo pra tacar o Musa Juntos, simplesmente A porta do Casteiro Infinito Foi aberta Puxando todos os rastiras pra dentro E sim, essa não vai ser a batalha final E não foi apenas os rastiras que foram puxados pra dentro Todos os caçadores de Oni foram E também sim, esse é o plano do Muzan Massacrar todos os caçadores Em sua expansão de domínio E assim terminamos